O bagulho aqui é louco e a putaria não para O bagulho aqui é louco e a putaria não para Seta pros favela lá do setor Santa Clara Essa é a visão de cria, se ligando pro CD Vai sentar pros favela lá do setor JP Ela pensa que tá no céu, porque tá leve Pensa que tá no céu, porque tá leve Vai sentar pros favela lá do setor Pus Alegre Vai sentar pros favela lá do setor Pus Alegre Vai sentar pros favela lá do setor Pus Alegre Vai sentar pros favela lá do Alegre Pega a visão do bagulho, porque esse é o Dilema Vai sentar pros bandido lá do setor Milena Vai sentar pros favela lá do setor Milena Pus Alegre Pega a aliança Vai sentar pros favela lá do setor Nova Esperança Vai sentar pros favela lá do setor Nova Esperança Vai sentar pros favela lá do setor Nova Esperança Indo pro JP eu fraguei o movimento Vai sentar pros favela localizado no centro Finalizando mais um esperando o bagulho render Isso é um Horacinho, então pinta pra tu vir Legenda por Sônia Ruberti